Quem vai começar? Eu, você. Eu? Então vai, vamos começar. Vamos, Lucas, e você? Nós somos azuis, hein, Lucas? Tá. Deixa eu ver aqui. Vou colocar nas beiradas, eu gosto de começar nas beiradas. Aí, ó. Aí, obrigado. Peguei de volta. Tá vendo, Lucas? Deixa eu ver, deixa eu ver. Não, não vou travar. Travei. Cadê? Deixa eu ver se sobrou mais uma beirada. Agora eu tenho dois lugares, ó. Trava um e eu faço o outro. Não tem pra onde correr. É, mas pelo menos você se ajudou agora, né? Eu tiro uma. Pronto. Eu não ajudei, mas sei, né? Não teve jeito. Já me ajudei, né? Eu já dei, pai. Já me ajudei, mas você... Mas você aqui... Não é, Lucas, aí, ó. Não, não. Aí. Não. Tá bom, então eu vou começar fazendo. Agora eu vou fazer lá no meiozinhozinho. Ah, lá já pegou o meu. O seu é agora. Onde você joga? Aqui. Aí. Ah, muito bem. Se eu travo aqui... Travou também. Tá difícil aqui o negócio, hein? Ficou tudo travado agora, hein? Ficou tudo travado. Deixa eu ver, eu vou jogar aqui, ó. Porque eu não pensei naquele garante. Obrigado. Ainda bem que você não travou lá. Eu não tiro, eu não tiro. Já tirei. Pai, eu precisava daquilo, pai. Isso, agora? Ó, pai. Agora, ó. Eu precisava. Pronto. Ok, agora você, ó. Deu mal, hein, pai? Caramba. Te deu mal? Oi, Lucas. Te deu mal, hein? Eu não li. O quê? Agora você joga. Eu vou jogar pra cá. Ó, que bom, ó. Se você puxa ali, você ganhava. Você não puxou, já foi. Agora é a minha vez. Você não prestou atenção. Não tira, mas eu preciso. É, mas eu vou tirar aqui, ó. Deixa eu ver. Eu vou tirar essa, vai. Só pra mim ajudar, né? A senhora subia aqui. Você tirava outra minha, ó. Você não presta atenção. Perde. Eu vou voltar ali, ó. Vou voltar na estratégia. Tirou uma. Ixi, agora deixa eu ver o que eu faço aqui. Tá ruim, hein, pai? Não tá nada, ó. Pronto. Aí, ó. Então, eu vou tirar essa daqui. Viu o que você consegue fazer agora, hein? Agora tá ruim pra você aí, hein? Eu não vou voltar ali, não. Eu vou dar uma chance pra você, ó. Vou fazer assim. Ver se você consegue, cara. Ah, você tá esperta, hein? Tem quatro pedras pra tirar. Essa aqui tá circulada de vermelho, ó. Só. Eu tô pensando que uma que você mais precisa. É. Qualquer uma, hein. É. É preciso de todas. De qualquer uma, ó. Tira aí, vai. Então, Vui, deixa eu ver. Deixa eu ver, deixa eu ver. Ó, vai. Tá dando minha chance pra mim de novo, hein? Mas agora eu não tinha opção, não. Eu não dei chance, não. Agora eu vou tirar essa agora, hein? Pronto. O que que será que eu vou fazer agora aqui, ó? Eu tô colocando tudo de caminho. Você vai chegar ali? Caramba. Você vai tirar a minha, hein? Vai tirar não. Não vai deixar não. Ah, não, véi. Vem que eu boto aqui. Hã? Vem que eu boto ali. Aí depois, ó. Ó aqui, ó. Ó aqui a estratégia. Depois, ó aqui a estratégia. Puxou pro lado. Então, eu vou... Vou voltar aqui. Vou puxar aquela ali lá de cima. Vou deixar a tempo. Agora é você. Onde é que eu boto? Se eu botar aqui, você ganha ali. Se eu botar... Não dá pra botar aqui. Então, quase... Ali eu não ganho nada, não. Se você botar lá atrás, você trava. Opa, e sendo que aqui, ó, você pode ganhar. É, mas aí não tem jeito, né? Não tem o que fazer ali. Pronto, você vai ganhar, você quer ver? É, se eu voltar lá, aí eu ganho. Então, o que eu vou fazer, ó. Tiro uma, né? Ganho não, tirei uma. O pé? É, você jogou? O jogo, né? As regras do jogo que fala que não pode nada. Logo, as regras do jogo. As regras do jogo. Olha, olha. As regras do jogo. Olha, caramba. Eu não prestei atenção. Não prestou. Perdeu o acento. O acento. Perdi uma peça. Ahn. Agora eu vou ter que fazer outra jogada aqui, né? Aí eu vou trazer essa pra lá. Marco, Tony! Levar outra jogada? Me boto. Eita! Tô me armando aqui, ó. Agora você tira uma. Eu vou ficar falando pra... Nossa, jogou bem agora, mas... Só que aqui... Agora... Agora você só vai ficar as mucas no sério, né, pai? Agora você só pode subir ali, ó. Ai! Eu vou deixar você pegar pra ver. Porque a gente não consegue, ó. A gente não consegue até nenhum, né, pai? Ai, não! Caramba, pai. Eu não sei se não consegue até nenhum, cara. Se não consegue até nenhum. Ixi, escorde. Eu tô... Tá vendo, né, pai? Pai... Agora é eu, né? Também dá pra ver uma ilusãozinha de órdica no jogo. Tá passando tijolinho ali. Assim, eu vou abaixar aqui, ó. Caramba! Você foi esperta agora, hein? Foi esperto mesmo. Você foi esperta. Foi esperto. Esse é o tiro. Mas você tirou errado. Era pra você tirar essa. Agora eu fiz isso, ó. Ganhei. Uhul!